As armas estavam escondidas dentro de uma mala em um hotel próximo da rodoviária de Goiânia. Os presos são Elias Daniel Saraiva de Santana, de 26 anos, e Alessandra Borges Ferreira, de 29. Eles são ligados a uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A gente tem informação, inclusive, que eles já realizaram mais, além dessa viagem, outras viagens para o Rio de Janeiro também. Então são chamados mulas que levam esses armamentos para grandes criminosos. A mulher receberia R$ 1.800 pela viagem. As armas apreendidas com o casal foram avaliadas em quase R$ 150 mil. Elias mora em Cesarina e Alessandra em Indiara. Durante a operação, a polícia civil encontrou maconha e cocaína na casa de Elias e descobriu que ele aliciava um menor para vender drogas para ele. Já na casa de Alessandra, foram encontrados dois revólveres, um dela e outro do pai, que foi preso por posse ilegal de arma de fogo e teve que pagar fiança para sair da cadeia. A viagem para o Rio de Janeiro estava marcada para a tarde desta quarta-feira, mas a prisão da dupla se deu momentos antes deles saírem para a rodoviária de Goiânia. Agora, a polícia quer saber onde eles conseguiram essas armas e quem são as outras pessoas envolvidas no esquema. Daremos continuidade às investigações, até mesmo para saber quem são as pessoas envolvidas que estão por trás de todo esse contexto, os integrantes dessa organização criminosa, a origem dessas armas de fogo. Também a gente sabe que tem como destino o Rio de Janeiro, mas é sabido também que tem as ligações dos traficantes situados aqui na nossa cidade. Então, a investigação agora continua, a fim até de se aprofundar e descobrir os integrantes dessa organização criminosa e também todo o modo operando dessa organização.